12 Surpreendentes Benefícios de Comer Granola no Café da Manhã Diariamente A granola oferece muitos nutrientes benéficos, que nos permitem ficar saciados. Além disso, graças à sua quantidade de fibra, equilibra a função intestinal e previne a constipação. Comer granola no café da manhã está na moda? Não só porque é deliciosa, mas também porque é um dos cafés da manhã mais saudáveis, nutritivos e enérgicos que podemos tomar. É adequado para todos, e tem muitos benefícios para a saúde. Descubra neste artigo por que você deve comer granola no café da manhã todos os dias, se quiser se sentir cheio de energia e vitalidade ao longo do dia. A granola é um excelente alimento graças aos seus valores nutricionais muito completos. É rica em carboidratos de absorção lenta, proteínas, fibras e gorduras saudáveis, bem como uma grande variedade de nutrientes. Por esse motivo, o seu consumo regular oferece os seguintes benefícios para a saúde. 1. Energia É ideal para combater a fadiga e o cansaço, especialmente em situações de estresse, pois nos dá muita energia e vitalidade. Também é ótima para pessoas que sofrem de distúrbios como fibromialgia ou fadiga crônica. 2. Promove a saciedade É um alimento muito saciante, que também equilibra o açúcar no sangue. É, portanto, a melhor opção para aqueles que querem evitar sentir fome durante a manhã, ou para aqueles que seguem dietas para fins de perda de peso. 3. Regula o colesterol Comer granola no café da manhã sem adicionar açúcar nos ajuda a regular níveis elevados de colesterol e triglicerídeos no sangue naturalmente. 4. Intestino saudável Graças ao seu alto teor de fibras, a granola favorece uma boa função intestinal, evita constipação e outros distúrbios digestivos. Devemos, no entanto, beber muita água ao longo do dia, para facilitar a digestão das fibras. 5. Acalma os nervos Tanto a aveia quanto, as sementes e oleaginosas têm a excelente propriedade de equilibrar o sistema nervoso, o que pode ajudar a reduzir alguns distúrbios, como ansiedade, nervosismo, estresse ou depressão. 6. Defesas altas Se comermos granola no café da manhã diariamente, especialmente em tempos de mudança de estação, estresse ou quando nos sentirmos mais vulneráveis, ajudaremos a fortalecer as defesas. Também fortaleceremos o sistema imunológico contra qualquer patógeno naturalmente, e sem ter que tomar suplementos ou medicamentos. 7. Cérebro jovem e saudável A grande variedade de nutrientes que a granola tem, entre eles os antioxidantes, desempenham um papel fundamental, para cuidar das funções cerebral e neurológica, que sofrem deterioração com o passar do tempo. Nós poderemos, assim, evitar problemas de memória ou concentração, entre muitos outros. 8. Um alimento para beleza A beleza depende, em grande parte, da alimentação. Se consumirmos vitaminas e minerais, teremos cabelo, pele e unhas lindas e saudáveis. Quando apresentamos déficits nutricionais, começamos a sofrer de queda de cabelo, eczema, etc. A granola é o suplemento multivitamínico perfeito. 9. Fígado saudável O fígado, um órgão que sofre muito com uma dieta pobre, poluição e emoções negativas, se beneficia de alguns alimentos como a granola, que são ricos em aminoácidos. Estes nutrientes estimulam a função hepática para produzir lecitina, a qual ajuda a purificar as toxinas do corpo. 10. Ativar a tireoide A aveia é um cereal rico em minerais, entre os quais se destaca o iodo. Esse tem a virtude de ativar a função da tireoide, por isso é essencial para prevenir e tratar o hipotireoidismo naturalmente. O consumo vai melhorar muitos dos sintomas do hipotireoidismo, como a fadiga, queda de cabelo, ou a tendência a ganhar peso. 11. Ossos fortes A granola se destaca pelo alto teor de cálcio, especialmente se adicionarmos gergelim e amêndoas. Desta forma, torna-se um alimento ideal para fortalecer os ossos e os dentes, e prevenir a osteoporose. É, portanto, muito adequado para aqueles que não consomem laticínios. 12. Um alimento para todos A melhor da granola, é que é um alimento adequado para todos, para adultos e crianças, para atletas, mulheres grávidas ou lactantes, etc. 13. Se fizermos nossa própria granola, também podemos garantir que ela seja livre de açúcar, lactose ou glúten, se sofremos de qualquer intolerância ou seguimos uma dieta especial. 14. Embora seja um alimento muito nutritivo, também é adequado para aqueles que fazem dieta para perder peso, graças ao alto teor de fibra, e sua capacidade de regular o açúcar no sangue. 15. No entanto, aqueles que são muito magros, também podem encontrar nela uma ajuda, para ganhar peso comendo de forma saudável. 16. No entanto, eles têm sido muito office de voz! 16. No entanto, vocêsankam o Follow Me kilometers pelo menu. 15. No entanto, vocês têm uma idé de �itteeсas e suave de perzeros walloseточas. 16. No entanto, vocês têm um comentário sem分al do島. ADORA 16. No entanto.